Sentindo que eu vou me estressar com essa internet, cara. Bom trabalho, garoto. Porra, eu troquei hoje, cara. Eu tava tendo problema com a Vivo. Cara, o Brasil é foda. Eu fico... Já liguei, já desliguei. O cara é uma hora e meia. Uma hora e meia pra voltar. É isso mesmo, cara. A internet da Claro é uma bosta. Então, se você discorda, tô nem aí. Internet da Claro, Net Claro, pra mim, Mano, não deu. Me estressei, me aborreci feio e, ó, não recomendo pra ninguém. Se você tá feliz com a tua na tua casa aí, mano, show, continue. Agora, eu aqui no meu canto fui a pior das internets que eu já tive em todos os tempos. Olha que eu já tenho bastante tempo aí que eu sou um grande consumidor de internet, né? Tive diversas operadoras, oi, né? Inclusive a própria Net Virtua, na época, né? Agora ela se fundiu com a Claro, né? Então... Cara, não dá! Fala, meus amigos! Meu nome é Vinas. Canal Explosão do Game. Tamo aí hoje pra fazer um vídeo, né? Que, mano... Foi sinistro, cara. Foi tenso. Então, pra começar a falar, né? Sobre isso, eu tenho que contar o que aconteceu, cara. Eu tava, na verdade, usando a minha... A minha internet lá da... Da, né? Da Vivo. Vivo Fibra. Tava me atendendo até bem. Só que a internet ficava lá no meu irmão, mano. Então, tu imagina. O modem ficava lá. Eu arrastei um cabo aqui pro meu quintal que é grande. Meu quintal é imenso, cara. Então, mais ou menos aí, quase 100 metros de fio de internet de lá do meu irmão até a casa do meu irmão até a minha casa, cara. Que é aqui nos fundos. Então, assim... Fora que eu tinha dois fios, né? Um que vai pra minha casa e um pro QG. Né? Então, assim... Vira e mexe. Funcionava bem? Funcionava bem. Mas, vira e mexe, cara. Dava problema. Eu tinha aquilo lá, cara. No meu irmão. Meu irmão, às vezes, lá nos seus afazeres e também na sua residência, lá com sua esposa e tal. E, às vezes, saía e dava problema. Como é que eu vou reiniciar o modem, cara? Vou ter que desligar o relógio dele. Nunca fiz isso, né? Mas, porra... Complicadíssimo, cara. Eu falei, cara, vou trocar. Vou pedir a internet pra mim. Né? O modem fica na minha casa. Eu tava pra fazer isso há bastante tempo. Né? E vou pagar um pouquinho mais caro. Mas, aí, não tem problema, cara. Fica na minha casa. Se eu quiser meter a mão lá e desligar o meto. E acabou, mano. Eu tô pagando. Enfim. Né? Eu... Já tava com essa ideia de fazer isso. Então, eu mudei... Pedia, claro. A internet da... Net claro agora, né? Antigamente era a Net Virtua. Eu já tive Net Virtua. Né? E até não me decepcionou. Mas, aí, agora eu pedi a internet dessa Net Claro, né? Contratei 250 MB aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. E 250 MB pra pagar R$99,00 no débito automático. Né? E aí, vieram no outro dia de instalar. Foi muito rápido a instalação. Instalaram e... O cara falou pra mim, vai ficar uma hora e meia aí... Até... Depois de instalado, falou que fica uma hora e meia caindo e voltando. Mas, depois, isso ia passar... Ficar normal. Ok. Perfeito. Mas, aí, ficou o dia inteiro caindo e voltando. Eu já não gostei. Liguei. Reinicie o modo. Aí, o cara falou... Não, você vai reiniciar o modo e vai melhorar. Vou mandar um reforço de sinal. E... Nada. Fui fazer live. Quando eu fui fazer a live pro canal, o que eu faço? As lives do Playstation 5. Então, assim, você imagina. Cara, por mais que tenha gente que não liga, independente de quem liga ou não liga, cara, eu gosto de fazer as lives em 1080 a 60 frames por segundo. Isso consome muito internet, é muito upload. Beleza, pode até ser. Mas eu tô pagando pra isso, né? Eu sempre fiz desse jeito. Quando eu tinha as vivas, eu fazia. Né? Então, bom, vou fazer com a Claro também. Não consegui. Ficou uma bosta, cara. Ficou tudo granulado, tá? Como vocês podem estar vendo aí. Tudo granulado, horrível. A galera falando... Vinas, tá ruim a internet. Cara, eu encerrei e falei que ia ligar pra lá pra tentar resolver. Liguei pra lá, reclamei, reclamei, reclamei e veio um técnico. Expliquei pro técnico. Falei, cara, eu trabalho com o YouTube, né? Eu faço transmissões ao vivo. O cara falou, meu amigo, vou te ser bem sincero, né? Até porque se eu falar muito, eu acabo me queimando. Cara, pro que você quer fazer... A Claro não vai te atender, porque a Claro só tem 20 MB de upload. E eu falei, por que que na Vivo com 100 MB eu tinha... Eu fazia sem problema nenhum. Porque a Vivo entrega metade do upload. Metade do download é upload. Um suposto que se você tiver 100 MB vai ser 50 MB de upload. Então é por isso que na Vivo eu era feliz e não sabia. E aí, cara, foi a luta, né? E aí eu tentei cancelar um dia, não consegui. E eu só tenho 7 dias pra cancelar depois que eu contrato, né? Porque senão eu vou ter que pagar aí, vou ter que pagar multa e tudo mais. Então você imagina a luta que foi, cara. Falei, cara, peraí, não vou cancelar ainda não. Vou pedir a internet da Vivo. Vou esperar chegar. E aí depois eu entro com o cancelamento. Pedir da Vivo. A da Vivo voltou. Eu voltei a usar Vivo. Contratei 300 MB por R$99,00 aqui no Rio de Janeiro. E 150 MB só de upload. Tá? Ok, já fiz uma live ontem maravilhosamente bem. Me atendeu muito bem. E já liguei hoje pra cancelar. Claro que foi mais embromation, mais enrolation. Eles botam você pra... É uma enrolação danada. Sabe como é que é a operadora. Mas consegui, enfim, cancelar, cara. E aí tô de novo com a Vivo. Só que agora na minha casa. O modem fica aqui na minha casa. Então fica a experiência aí pra você, né? Que esteja procurando uma internet, queira mudar de internet. Se você faz streaming, mano. Cara, não usa, claro. A tecnologia deles, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é cabo coaxial, cara. É uma coisa antiga. A Vivo já é... A Vivo já é fibra. Por isso a superioridade. De você ter uma conexão melhor. Minha mulher também relatou problemas no Wi-Fi. Ela trabalha também com downloads, né? Ela faz trabalho de edições e tal. E ela lá, através do nosso quarto, o roteador quase encostado lá. O roteador não mordem. Ela relatou problemas. Meu filho também vendo Disney Plus, né? Teve problema também. Caía toda hora. Fala, pai, tá caindo. Meu outro filho jogando online também. Então assim, cara. Comigo não foi bacana. Então assim, principal ponto, download você consegue dar. Eu dei um download aqui. Foi até rápido. Fiz um download. De um vídeo meu, mesmo do YouTube, pra fazer o teste. E veio muito rápido. Tá? Porém, pra transmissões, pra envio de dados, não acho interessante, tá? Eu nunca me atrevi a falar de internet aqui no canal a primeira vez. Mas aí fica a dica, rapaziada. Não aconselho a internet, net e claro. Aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tá? Galera que quer fazer um streaming, né? Quer fazer, seja de, né? Faça por outra internet, cara. Porque, cara, claro, não é bacana. Aliás, eu tentei fazer o streaming novamente da Claro. E eu só consegui a 720. Mano, se você tem Playstation 4, tá de boa. Você vai fazer um streaming aí, né? A 720. Ou se você quiser fazer do Playstation 5. Eu não. Eu sou fresco. Pode falar que eu sou fresco, mano. Não dá. Eu paguei 5 contos no videogame. Comprei o aparelho pra poder criar conteúdo pro meu canal. E, mano, vou querer fazer isso. Vou querer fazer streaming de jogos onde no máximo for possível. Dante-se. É isso. Valeu, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Peço a você deixar esse like mais uma vez. Se inscrever no canal se não for inscrito. E é isso, tá? Um grande abraço. Vou nessa. Fui. Um grande abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma